Eu faço comentários e falo de tudo um pouco que a gente vê aqui na plataforma, o que eu vivo também, eu comento mesmo, eu falo, eu comento, eu digo, eu coloco a minha opinião, né? E assim a gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo. Muitos fofoqueiros da televisão, dessas plataformas, aí ganham muito dinheiro para falar e expor a vida dos famosos na mídia, certo? Para que a população que curte, que gosta, fique sabendo. Uma pessoa se separou, outra se separou, foi o caso do mendigo dessa mulher que foi o maior zorra no Brasil e tudo mais. Então, gente, isso é fatos, fatos que acontecem, que parecem mentiras, mas de fato acontecem, aconteceu. Então, isso não significa que a gente não tem que parar de olhar para o humano como humano. Tem muito humanos bons, gente, tem muita gente boa no mundo, muita gente verdadeira que vive da verdade, muita gente que não se esconde por trás de nada, tá entendendo? Que aparece nua e crua igual a verdade, entendeu? Então, não se iluda com esse povo rico da televisão, da mídia, que expõe suas mansões, seus iates, seus carros luxuosos, você não sabe como é a vida deles lá em particular, gente, vocês não sabem, não se iludam, não se iludam, não se iludam, acreditem em mim, eu estou falando uma verdade, é sério, não se iludam. Há uma quantidade de fantasia, há um monte de fantasia, tá bom? A realidade é outra. A realidade é ir com você, cara a cara com você. Olha para você mesmo e se levante do lugar de onde você está, porque ninguém vai te tirar daí. Ninguém vai torcer para você prosperar, para você ser abençoado. A maioria das pessoas finge que você não existe. Se você não levantar da sua cama e não sair em busca, ninguém está nem aí. Ninguém está sabendo que você está aí deitado, morfando, depressivo, triste. Não, ninguém quer... Cada um por si, cada um caminha com as suas próprias pernas. Acredite, gente, ainda há força aí em você, porque você está vivo. Enquanto nós estamos vivos, há esperança para a gente se levantar e correr atrás do nosso prejuízo. O que tiver de nós pagar, nós vamos pagar. Se não tem dinheiro para pagar, fazer o quê? A dívida nós fizemos. E um dia, quando tiver, a gente paga. Né? E acontece. Ai, gente, eu vim me deitar um pouco, tô bom, tô cansadérrima, acordando muito cedo, cinco e meia da manhã. Pra trabalhar, né? Fácil, né, gente?